...da grande área, saiu jogando errado o Elias, Diego Souza, um tapa na bola pro Patrick! Patrick, gol do esporte! Patrick, nove minutos de jogo, toque de primeiro, um tapa na bola do Diego Souza. Ainda o Atlético Mineiro passou bem, Otero, passou por Mena, fez o cruzamento, Fred! Fred! Gol! É do Atlético! Fred! Luxemburgo não gostou nada, nada!